E ó, é o seguinte, por falar em fruta, você aí gosta de uva, quem é que não gosta de uma uvinha? Eu posso ir lá na mesa? Eu vou lá na mesa de novo ali pra pegar minha uva, tá bom? Porque agora a gente vai falar de uva e aí enquanto roda o VT, eu vou ficar aqui comendo a minha uvinha, tá bom? Olha, apesar de pequenininha, essa fruta, gente, ela é muito poderosa e ela pode ajudar também a nossa saúde de diversas maneiras, de diversas formas. Nós vamos conferir agora no Fruta e Saúde, que é esse quadro aqui do programa Bom Demais, o que é que essa frutinha, ó, miudinha, pode ajudar na nossa saúde. Rodou o VT e eu vou comer a minha, ó. Verde, roxa, em forma de suco, geléia ou vinho, a uva é uma fruta que agrada a maioria das pessoas e é amplamente consumida. Dona Maria da Cruz, a senhora gosta muito de consumir uva, qual que a senhora gosta mais? Eu prefiro a verde, a uva verde. Com ou sem sementes? Com. Com sementes? Sim. Dá para os nenéns também? Sim. Dona Rosângela, a senhora gosta muito de consumir uvas, sucos, vinhos, como é que é o seu consumo? Gosto. Saudável, né? A fruta saudável e recomendável, né? Ela é originária da Ásia e é uma das frutas mais antigas utilizadas para a alimentação humana. São mais de 60 mil variedades. No Brasil, seu cultivo começou em 1532 e de lá para cá roubou o coração dos brasileiros. E além de ser deliciosa, a uva tem diversos benefícios para a saúde. A uva é um fruto que é rico em vários compostos, que a gente chama de fitonutrientes, que são compostos que além de ter um efeito de nutrir o nosso corpo, eles também vão trazer efeitos benéficos, efeitos fisiológicos. Especialmente as uvas mais escuras, as roxas, elas têm uma substância chamada resveratrol. Essa substância tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório. Seu consumo diário traz um efeito positivo e ajuda na prevenção de doenças. O consumo de uva, ele está associado com uma redução de risco de doenças cardiovasculares. Mas a uva também tem como benefício melhora do funcionamento intestinal pela sua quantidade de fibras, o que a gente chama de modulação intestinal. Tem efeitos anticancerígenos, de acordo com estudos recentes, especialmente quando a gente fala de câncer de pele. Também podemos citar como efeito benéfico a prevenção do diabetes. E a gente vai agora para o nosso bate-bola com especialista, que vai nos contar quais os mitos e verdades sobre a uva. Doutor, eu queria que você falasse para a gente, uvas verdes são mais saudáveis que as roxas ou ao contrário? Bom, na verdade é o seguinte, as duas são saudáveis, no entanto, as uvas roxas, elas contêm na composição o que a gente chama de fitonutrientes em maior concentração, que são os polifenóis. Mas a uva verde também tem, né? Só que se a gente fosse colocar aí na balança, a uva roxa ia ganhar a ida verde. E com relação a comer as sementes das uvas, né? A gente sempre ouvia dos avós, menino, não come a semente da uva não, que vai te fazer mal. É verdade mesmo ou não? Mito, né? A semente da uva é uma das partes da fruta que a gente vai encontrar maior concentração de substâncias que trazem benefício para o nosso organismo, além de conter fibra. Então, mastigando direitinho não tem problema nenhum. E com relação à saúde da mulher? Tomar suco de uva, consumir uva todo dia, traz um benefício? Dentro de quantidades que não ultrapassam, 240 ml, traz benefício sim, pelo efeito antioxidante, anti-inflamatório, melhora da pele, né? A pele fica mais bonita, mais macia, então traz benefícios dentro dessa quantidade. E comer uvas ou tomar vinhos associado ali com os queijos, né? Uma tábua de frios, bota uns queijos, bota umas uvinhas, toma um vinho. Faz bem? Sim, pensando no conjunto da qualidade nutricional do queijo, que é um alimento que é rico em probióticos, que são substâncias que melhoram o funcionamento intestinal associado com as substâncias fitoquímicas do vinho, é excelente. Só não vale exagerar. Muito bom mandar um beijo especial pra querida Bruna, que também faz parte aqui do grupo, né, de reportagens da TV Antena 10. Muito bom saber, né, os benefícios da uva. Então vamos comer muita uva, viu, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terminando o programa aqui também eu vou atacar as uvas. Dona Seissa vai enlouquecer hoje aqui nesse estúdio. Dona Seissa, vou sim devorar suas frutas, viu? Porque logo depois a gente repõe, né? Amanhã a gente repõe essas frutas deliciosas e super docinhas.